Em coletiva imprensa, a responsável pela Delegacia da Mulher, Keila Mafioletti, trouxe detalhes sobre as apreensões e a prisão realizada em Pato Branco ontem. Mais de 20 armas de fogo e milhares de munições de diversos calibres. Na data de ontem, a Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia da Mulher de Pato Branco e com o apoio da 5ª Subdivisão Policial, realizou o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na zona rural de Pato Branco, decorrente de um caso de uma situação de violência doméstica que tramitava nessa unidade policial. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que foi inclusive acompanhado pela equipe do Exército Brasileiro, foram apreendidas 23 armas de fogo, algumas delas em situação regular, outras em situação irregular, o que gerou a prisão em flagrante do possuidor dessas armas. A delegada Keila explicou por que foram apreendidas as armas irregulares e também as regulares. As armas foram apreendidas, aquelas regulares, em decorrência da prática de violência doméstica e familiar, porque a própria lei Maria da Penha determina que todo e qualquer caso de violência doméstica que seja comunicado ao juízo, deve ser promovida imediatamente a apreensão de toda e qualquer arma de fogo sob a posse do agressor. Então, independentemente dessa arma ser regular ou irregular, ela deve ser apreendida. Entretanto, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na data de ontem, foram localizadas armas irregulares também na residência, motivo pelo qual houve a prisão em flagrante do possuidor das armas, sendo mesmo encaminhado à unidade policial e, posteriormente, o procedimento comunicado ao Poder Judiciário. As armas, tanto as regulares quanto as irregulares, são apreendidas em procedimentos diferentes, porque são pertencentes a situações diferentes, mas ambas são apreendidas. São encaminhadas para onde agora? Elas são encaminhadas ao Instituto de Criminalística e, posteriormente, elas ficam à disposição do Poder Judiciário. O homem preso por suspeita de violência doméstica já está em liberdade. Na data de ontem, ele foi preso em flagrante, porém, o motivo pelo qual ele foi preso em flagrante possibilitou o arbitramento de fiança pela autoridade policial, a qual foi paga e o mesmo se encontra atualmente em liberdade, permanece sob a responsabilidade e sob a observação da justiça, deve responder o procedimento em liberdade. A delegada Keila lembra que a colaboração da população com informações que auxiliem a polícia em casos de violência doméstica e familiar, as denúncias podem ser feitas de maneira anônima, através do 197 da Polícia Civil do Paraná e o 181 do Disque Denúncia.